Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos começando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um assunto muito interessante, que é educação personalizada. Está em Belém um professor especialista em educação personalizada, o doutor Evandro Faustino, que esteve aqui também dando uma palestra na catedral sobre educação personalizada e nós o convidamos para falar nesta noite, para nós aqui conversar sobre educação personalizada. Doutor Evandro, obrigado por ter vindo ao Janela Aberta e seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Quem ouve falar de educação personalizada, de início você pode pensar, educação personalizada não é aula particular. Você pode pensar, né? Educação personalizada, no meu tempo de criança, olha, esse menino precisa de aula personalizada, educação personalizada não é aula particular. O que é educação personalizada? Como é que isso surgiu? Como é que é? Esse equívoco de achar que educação personalizada é aula particular é muito comum. É uma ideia falsa a respeito do assunto, né? É muito bom você ter começado com essa advertência, com essa ideia. Educação personalizada, ela tem fundamento na ideia de pessoa. Cada pessoa é única. Theo, você tem um filho? Tenho. Qual é o nome dele? Giovanni. Eu vou usar então o Giovanni como exemplo, que fica muito mais fácil, muito mais didático falar assim. Você tem o Giovanni. O Giovanni, vamos supor que o Giovanni tenha seis anos de idade, cinco anos de idade e você está pensando, bom, eu vou educar o Giovanni, eu vou colocar o Giovanni numa escola. Você já está educando o Giovanni há cinco anos. Agora você percebe a necessidade de colocar o Giovanni numa escola. Se você for procurar uma escola de educação personalizada, eles vão te dizer o seguinte, vou te explicar o seguinte. Theo, o Giovanni é único. Não existe outra pessoa no mundo igual ao Giovanni. Desde que Deus criou o mundo até o fim do mundo não vai haver outro Giovanni. Giovanni é uma pessoa única. São Tomás de Aquino dizia isso de uma forma, explicava isso dizendo que Deus quis refletir a infinitude dele na finitude das pessoas. E por isso criou cada pessoa de uma forma diferente. Deus criou cada pessoa como sendo única. De maneira que o Giovanni é único. Ele tem uma missão, ele tem um caminho, ele tem uma uma predisposição, uma potencialidade, seria melhor dizer, para crescer até esse ideal de si mesmo que é, será o Giovanni formado. O Giovanni de acordo com a sua os católicos dizem, de acordo com a sua vocação, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua potencialidade. A educação personalizada é a educação que vê o Giovanni como pessoa e quer ajudá-lo a atingir esse ideal. A definição de educação personalizada é educar, é ajudar a crescer. Crescer rumo a quê? Crescer rumo a esse ideal de si mesmo. Então, é isso que os colégios de educação personalizada buscam. Agora, o senhor fala assim, educação personalizada, em geral, quando a gente coloca um filho numa escola, a gente ouve isso, a gente vai fazer seu filho se desenvolver. Mas, na minha época, a gente pensava assim, a gente coloca o filho numa escola porque ele vai, vão ensinar para ele a matemática, o português, ele vai ter que aprender aquele conteúdo. A gente ouve falar, quando entra na faculdade, que é a educação conteudista. Abrir a cabeça do garoto e encher um monte de coisa para ele aprender. Qual é a diferença, assim, para o nosso público de casa entender, do pensamento de uma educação conteudista para uma educação personalizada? Bom, quem escolhe o conteúdo que seu filho vai receber? Normalmente falando, existe um programa, um programa feito pelo governo, pelas autoridades, que diz já, os meninos devem aprender isso, 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 isso. Ora, como as crianças são bilhões diferentes umas das outras e o programa é um só, né, é o mesmo para todos, o que vai acontecer, o que é óbvio, o que vai acontecer é que esse programa nunca será o programa inteiramente adequado para cada um, será um problema básico, entende? Então, como se parte do princípio que todo mundo tem mais ou menos as mesmas aptidões para aprender as mesmas coisas, o que é uma grande mentira. Todos nós sabemos que todos nós temos aptidões diferentes e crescemos em rumos diferentes. Uma menina pode ter uma enorme aptidão para ginástica, ou para balé, ou para futebol, que seja, enquanto que uma outra menina terá uma aptidão muito maior para outro tipo de atividades. E se você faz um programa standard, querendo atingir todo mundo de maneira igual, você acaba não atingindo ninguém. A crítica a esse estilo educativo-educativo, conteudista, está muito presente hoje em dia em qualquer faculdade de educação. É impressionante que nas faculdades de educação a gente estuda, em teoria, que o ensino não deve ser conteudista. E quando chegamos na prática, nós partimos para o ensino conteudista. Há uma defasagem muito grande entre aquilo que as faculdades ensinam e aquilo que realmente está posto pelas autoridades educativas na prática das escolas. Agora, Dr. Evandro, como foi que o senhor fez essa passagem? Porque o senhor é doutor em história, é um educador, não começou com a educação personalizada, obviamente. O senhor pegou a educação com conteudista. Como é que isso lhe apeteceu, diríamos assim? Como é que o senhor pensou? Poxa, há alguma coisa que me incomoda, há alguma coisa que me incomoda. Como é que foi? Boa expressão. Há alguma coisa que me incomoda. Já como aluno, e não sou eu, meus colegas também sentiam, e eu desafio qualquer pessoa que estudou em qualquer colégio há 20 anos para trás, que não tenham sentido isso. Essa ideia, para que que serve isso que eu estou estudando? Isso aconteceu para mim várias vezes, em várias matérias. Para que que eu vou usar isso? E não havia uma resposta para isso. A resposta que o professor dava era o seguinte, não, porque vai cair na prova. Entende? Você deve estudar isso porque isso é o que você precisa saber. E se o aluno fosse rebelde o suficiente para perguntar, preciso para quê? Né? Em 99% dos casos, o professor não tinha resposta para isso. É um caso engraçado, não sei se eu tenho tempo de contar aqui. Uma historinha que me contaram há um tempo atrás, que eu achei muito divertida. de um menino chinês que resolveu estudar na faculdade como combater dragões. Entende? Então ele fez um estágio, ele se interessou muito pelo assunto, ele pesquisou, leu muito material a respeito disso e foi se formando nessa ideia de como combater dragões. Depois que ele terminou a faculdade de como combater dragões, ele resolveu que isso não bastava. Ele resolveu fazer uma pós-graduação e fez um mestrado em como combater dragões, aperfeiçoou no assunto e depois fez um doutorado sobre como combater dragões. Aí os pais dele, que estavam financiando todo o estudo dele, chegaram, bom, meu filho, agora vamos para a vida prática, né? Você vai ficar sempre estudando? E aí ele foi para a vida prática. Desculpe. Ele não se apertou nem um pouquinho. Ele nem se preocupou em verificar se existiam dragões ou não. A vida prática dele foi ir para a faculdade e ensinar como combater dragões. Infelizmente, muita coisa que se ensina no colégio e na faculdade tem esse mesmo perfil. Nós ensinamos porque outros nos ensinaram. E nós repetimos porque já foi repetido anteriormente. Infelizmente, muito do ensino, do fundamental, do ensino médio e da faculdade, ele não tem aplicação prática. Então, isso nos incomodava. Isso incomodava muita gente. E aí fomos à procura de... Eu fui à procura e outras pessoas também foram à procura de outros estilos educativos, de outra forma de trabalhar. E aí descobrimos esse veio, que é o veio da educação personalizada. O que é importante não é formar pessoa para o mercado de trabalho. Essa ideia é grega. Os gregos tinham essa ideia. A educação deve formar cidadãos para servir o Estado. Sim. Veja, há um lado bonito nisso, mas há um perigo tremendo. Qual é o perigo? É que quem controla a educação é o Estado. E o Estado, então, pode formar pessoas de acordo com as conveniências dele, Estado. E fazer os programas educativos de acordo com as suas próprias conveniências. E isso, por mais bem intencionados que estejam os programadores de cursos, né, isso pode levar a abusos tremendos. Vi de estalinismo. Vi de nazismo. Vi de tantas formas educativas que formavam pessoas, formatavam pessoas mais que formavam, formatavam pessoas de acordo com o padrão desejado pelo Estado. Formar para o mercado de trabalho é outro apego. Não, precisamos formar para o mercado de trabalho. Veja, há um grande educador inglês que eu sugiro que nossos espectadores vejam, assistam, procurem na internet, chamado Ken Robinson. Ele tem uma ideia muito divertida a respeito disso. Ele mostra que é praticamente impossível formar alguém para o mercado de trabalho. Suponha que alguém comece a estudar agora. Um menino, uma menina que tem sete anos de idade e que entra agora no ensino fundamental. Ele vai levar o tempo do ensino fundamental, mais o tempo do ensino médio, mais o tempo de faculdade, para se formar para o mercado de trabalho. Quando ele terminar a faculdade, a ideia de mercado de trabalho que tinha, que havia, quando ele começou, já mudou completamente. Hoje em dia as coisas, as profissões mudam com tanta rapidez que é praticamente impossível formar alguém para o mercado de trabalho. Nesse caso, como é que a escola pode fazer? Ela pode habilitar a pessoa a estudar. Ela pode habilitar a pessoa a saber pesquisar por si mesma. Ela pode habilitar a pessoa a buscar as suas fontes de pesquisa. E aí sim, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele saberá o que ele deve procurar. Mas não formar especificamente para o mercado de trabalho. Isso é praticamente impossível. Então, doutor, a educação personalizada trabalha conteúdos? Trabalha, trabalha conteúdos. São os grandes conteúdos. A educação personalizada trabalha matemática, mas dá os grandes princípios matemáticos. A educação personalizada trabalha a geografia, a história, etc. Mas dá os grandes princípios. Eu sou professor de história. Eu não vou ficar me preocupando muito em dar os detalhes todos da história do nosso Brasil. Porque esses detalhes, às vezes, são tão pequenos que, vamos dizer, não é necessário que uma criança decore datas, decore nomes. O que ela deve entender, ela deve estudar, é o processo histórico, para falar de história. Isso vale para qualquer outra matéria. Existe uma forma de ver os conteúdos programáticos que é uma forma genérica, grande, geral, filosófica, e não uma forma detalhista. Não é preciso saber determinadas fórmulas de química, se eu não vou fazer química. Então, não é necessário que, no colégio, eu aprenda um monte de coisas que depois não vou usar. E como é que trabalha, por exemplo, as potencialidades do aluno? Como é que isso é observado? Então, como se observa a potencialidade de alguém? Quem é que sabe, usando a linguagem de novo, a linguagem de São Tomás de Aquino, como é que eu vou verificar o que Deus quer para o Giovanni? Como é que eu sei? Deus sabe. Então, um dos princípios da educação personalizada, isso quando ela tem o seu viés católico, e eu acho muito difícil que se desenvolva inteiramente a educação personalizada sem um viés cristão. Acho muito complicado. Um dos princípios, uma das ideias é essa, é que eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso me dirigir a Deus, preciso pedir a Deus ajuda, para que Ele me ajude a educar o Giovanni. Depois, existem os pais. Os pais, eles, pelo sacramento do matrimônio, eles recebem uma graça de entender os seus filhos. Então, eles conhecem o seu filho e sabem para onde ele se dirige. Então, os grandes educadores, aliás, na minha opinião, os únicos educadores são os pais. Os pais não têm a missão de educar e não podem delegar essa missão. Eles não conseguem delegar, não têm o direito e nem o poder de delegar essa missão de educar para alguém. Eles educam. E o que faz a escola, então? A escola ajuda os pais a educar. A escola, então, quem distingue, quem discerne essa potencialidade são os pais e, depois, quando a criança estiver crescendo, a própria criança. Por isso, é característica da educação personalizada um contato muito pessoal entre o professor e o aluno, em que nós chamamos de tutoria. A tutoria onde o professor conversa continuamente com o aluno para conhecê-lo. Nós conversamos muito com os pais, os professores de educação personalizada conversam muito com os pais para conhecer a criança através do olhar dos pais. E aí é muito importante o pai e a mãe, porque nós sabemos que o pai e a mãe veem o mesmo filho de formas diferentes e que isso é uma riqueza. Alguns vêm de um jeito, outros vêm de um... A mãe vem de um jeito, o pai vem de outro e é preciso juntar a ideia, a visão dos dois para que a partir daí eu possa ajudar a pessoa, a criança a crescer. Então, a escola conta muito, é imprescindível que tenha a ajuda dos pais. Sem pais, não se faz educação personalizada. Aquela ideia consumista e muito errada, eu estou pagando, vocês eduquem meu filho, isso não tem cabimento em uma escola de educação personalizada, de jeito nenhum. Muito bem, estamos aqui recebendo o doutor Evandro Faustino, especialista em educação personalizada. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Vamos falar sobre como funciona uma escola, como escolher a escola, não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje entrevistando o doutor Evandro Faustino, que é doutor em História e se especializou em educação personalizada. Ele escreveu dois livros, vários outros, ele trouxe dois livros aqui para nós. Esse aqui é um, que se chama O Colégio dos Nossos Filhos, Educação Personalizada. Você pode aqui acompanhar. Esse aqui já fala especificamente, né? Essa é a educação personalizada. E esse aqui também, um pouco do educação de qualidade. Educação nas virtudes. A educação nas virtudes seria essa, os ideais que os pais devem trabalhar com os filhos com apoio da escola, é isso? As virtudes? A palavra virtude, tem várias, a origem, a etimologia dela é variada, mas uma das ideias claras de virtude que se estuda é a ideia de força. Virtus, força. Virtudes são qualidades que nos levam a praticar de forma constante, de forma contínua, praticar o bem. Então, eu tenho a virtude da ordem. Ou seja, eu habitualmente coloco as minhas coisas em ordem. Eu habitualmente sou ordenado no meu horário. Eu habitualmente faço as coisas de forma planejada. Eu tenho a virtude da constância, eu não desanimo diante das dificuldades, eu procuro enfrentá-las, eu faço um planejamento, e já mistura com a ordem, eu faço um planejamento para enfrentar as dificuldades. Educar, isso aí não é só privilégio de educação personalizada, há muitos estilos educativos que falam em educar na virtude, em formar a pessoa na virtude. Qual é a grande motivação disso? É que se nós queremos que a pessoa cresça, que a pessoa se desenvolva, que a pessoa atinja o seu próprio ideal, nós sabemos que haverá obstáculos. Haverá obstáculos nesse caminho. Esse caminho não é um caminho limpo, claro, fácil e sem problema nenhum. Haverá problemas de preguiça, haverá problemas de desânimo, haverá mil problemas diferentes que a pessoa precisa vencer. E para vencer esses obstáculos, é necessário que ele cresça na virtude. Então, um grande eixo, uma grande forma de trabalho da educação personalizada é a educação das virtudes. Ou seja, vamos colocar a criança em situações em que ele vá crescendo na prática das virtudes. Os pais fazem isso em casa. Os bons pais sabem que eles não podem deixar a criança largada, que se faça tudo por ela. É preciso que a criança aprenda a ter pequenas responsabilidades, depois maiores, depois maiores ainda. Ele vai tendo encargos em casa, que ele vá crescendo nessa ideia de que eu sou responsável por isso. Eu tenho que responder por isso. Algumas escolas, alguns países, como por exemplo o Japão, isso é muito desenvolvido. Essa ideia, por exemplo, da ordem em que as escolas fazem com que as crianças limpem a sala de aula, com que as crianças deixem tudo absolutamente em ordem, que sirvam as refeições, que lavem os pratos, por exemplo, os utensílios durante a refeição. Não que depois isso não vai ser lavado de novo por alguém. A ideia principal é que a criança se acostume com isso que eu preciso, eu tenho responsabilidades, eu tenho encargos. Entende? Há uma ideia falseada e muito criticada, aliás, de educação, que é a ideia de que se deve fazer tudo pela criança. E não deixar a criança fazer nada. Um grande educador, um grande amigo, já falecido, o professor Isami Tiba, ele dizia, ele dizia, o professor Isami Tiba, grande amigo, ele dizia que revoltava muito ele ver na saída das escolas, as mães carregando as mochilas, né? Dos filhos, né? E os filhos indo na frente, todos os pimpões correntes, as mães carregando as mochilas depois dos filhos, né? E se ele falasse com as mães, as mães diriam o seguinte, ah, coitadinho, ele está cansado. O problema é que depois, na vida, quando ele tiver que carregar a mochila da vida, não vai ter mamãe para carregar por ele. E se ele não se acostumar a carregar a mochila desde pequeno, depois ele vai achar que a vida o trata de forma injusta. Que a vida o trata de forma errada, ele vai se tornar, então, um revoltado. Quando, na verdade, ele devia entender, desde pequeno, de que a vida nos coloca provações, a vida nos coloca obstáculos, a vida nos coloca coisas a fazer e que nós temos que assumir que é gostarmos, que é não. Entende? Isso é necessário para o viver, é necessário para o crescimento da pessoa. Entende? Então, toda a vida, toda a educação na virtude visa tornar a criança capaz, apta, responsável para cumprir os seus deveres de criança, os seus deveres de adolescente, os seus deveres de adulto, tudo na sua devida proporção, tudo com o seu tamanho, tudo com a delicadeza, tudo com bondade, tudo com paciência, porque a paciência também é uma grande virtude dos pais, né? Todos os pais sabem disso. Em que a paciência ou a perseverança da mãe repetir centenas de vezes, né? Escove os dentes, não deixa a sua toalha molhada em cima da cama, para que a criança vá se formando. É um grande desserviço que nós fazemos para nossos filhos fazer tudo por eles. Fazer tudo por eles. Sem dúvida. E na educação personalizada, isso se trabalha com os pais? Se trabalha com os pais e se trabalha na escola. Na escola. É muito comum nos colégios de educação personalizada, é quase que uma, é um distintivo desses colégios, a ideia de que cada criança, cada aluno tem um encargo. Um encargo que ele mesmo escolheu e ele mesmo assumiu. O encargo não é distribuído como se fosse um exército. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aquele outro. Não. A criança assume. Está aqui, existe uma lista de encargos aqui. Apagar a lousa, limpar as carteiras, varrer o chão da sala, umas dezenas de encargos que estão lá colocados. Assuma algum desses encargos. Assuma você, voluntariamente, algum desses encargos. Pelo tempo que você quiser. Ah, eu quero assumir e limpar a lousa por uma semana. Tudo bem. Eu quero assumir e varrer o chão da sala por um mês. Tudo bem. E depois você tome isso como sendo sua responsabilidade. É claro que depois que a criança sair, virar uma faxineira para levar o chão da sala direitinho. Não há problema nenhum. O importante é que antes a criança assuma. Eu sei. Eu tenho esse encargo. Essa é a minha responsabilidade. Eu vou cumprir. Isso faz com que ela entenda que para o bem de todos, ela tem a contribuição dela. Que todos ali têm encargos. Desde o professor, desde o diretor, desde a cozinheira, desde a faxineira, desde o bedel. Todos eles têm encargos e devem cumprir bem. E na medida que cumprem bem os seus encargos, eles crescem. Porque assumem essa responsabilidade e crescem com isso. E dizem com orgulho. A minha função é essa. Uma vez visitando uma escola na Espanha, um colégio na Espanha de educação personalizada, eu perguntei para as crianças na área. Era uma turma de crianças de 10 anos de idade. Estava conversando com um menininho. Então, perguntei para ele, qual é o seu encargo? E ele respondeu assim, primeiro ele arregalou os olhos, porque eu sabia que havia encargos. Depois ele disse, o cloro! Depois eu descobri que ele tinha a função de distribuir a pequena dose de cloro que se colocava na água para purificar naquele local determinado, etc. Mas o orgulho com que ele dizia isso mostrava o seguinte, eu sou responsável por isso. E eu pensei, eis aí uma criança que quando receber uma responsabilidade na vida, qualquer outro saberá cumprir. Por quê? Porque foi educado desde criança a colocar as coisas em ordem, a arrumar o seu material e a servir os colegas com esse pequenino encargo que ele tinha. Então a metodologia de cada escola pode variar. Varia! Dependendo do... Varia, sim! A filosofia é personalizada, mas a metodologia varia. A metodologia de educação personalizada pode avaliar muito. Há escolas de educação personalizada que adotam um jeito, um estilo tradicional com aquelas crianças de gravata e terno. Há outras escolas de educação personalizada que trabalham de formas muito mais diversas umas das outras. Não há... Vamos dizer assim, eu não gosto muito da palavra método porque método me remete à fábrica de parafuso. Sim. Parece que todo mundo é igual, né? Mas, usando essa palavra, o método de cada escola educativo pode ser diferente, não há problema nenhum. A filosofia, a ideia da educação personalizada é uma coisa, o método é outra. A Grosso falou da Espanha. Quais os outros países que o senhor visitou e qual é a experiência da educação personalizada no mundo? A educação personalizada, ela foi, vamos dizer assim, foi implementada há mais ou menos 60, 70 anos a partir das ideias de um pedagogo espanhol chamado Vitor Garcia Oz. Ele escreveu um tratado de educação personalizada e a partir daí muitas pessoas começaram a estudar o assunto. Já havia coisas, por exemplo, a tutoria. A ideia de tutoria sempre existiu em muitos colégios, especialmente na Inglaterra. Então, não é uma coisa nova. A educação personalizada pegou essa ideia de tutoria, por exemplo, de outros lugares, inventou isso. Então, há 70 anos, mais ou menos, que ela existe e começou na Espanha. O primeiro colégio de educação personalizada foi na Espanha. Entende? Ele causou uma sensação tremenda na época. Chama-se Colégio Gastelhueta. Fica em... Na Viscaya. Fica numa cidade de Bilbao, perto de Bilbao. Uma... Vou dizer um pueblosinho. Um povoado. Um povoado perto de Bilbao, chamado Guetcho. Na época que ele foi fundado, ele estava praticamente no meio do mato. E, apesar disso, ele causou uma comoção enorme na Espanha inteira, porque era uma grande novidade. Era a novidade de que mais importante que o conteúdo são as pessoas. Mais importante que o conteúdo e que o programa são as pessoas. Isso, vamos dizer, provocou uma grande comoção. E, a partir daí, isso foi crescendo. Existe muito colégio de educação personalizada na Espanha, existe na França, existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, América na central inteirinha, América do Sul inteirinha, e agora também estamos começando com alguns colégios de educação personalizada no Brasil. Independentes uns dos outros, hein? Isso precisa ficar bem claro, porque dá a impressão, às vezes, que educação personalizada, todo mundo é igual, existe uma mesma direção, existe o mesmo método. método, não. Não existe o mesmo método, nem a mesma direção, existe uma mesma filosofia. Filosofia. E assim o encontro, encontro nacional, por exemplo, no Brasil, das escolas de educação personalizada, existem coisas assim? Houve, houve, houve sim. Houve, assim. Houve encontros internacionais de educação personalizada também, mas não são muito comuns, não. Entende? Vamos dizer, existe, existe sim. Eu participei desses encontros na Argentina e participei também aqui no Brasil, em Curitiba. Mas não é uma coisa muito necessária, nem muito comum, não. Entende? A ideia, ela é mais divulgada através de obras, de livros, de estudo mesmo, não. Geralmente, quem quer conhecer educação personalizada costuma visitar grandes centros de educação personalizada, assim, grandes centros, grandes colégios de educação personalizada, e então vai para Madrid ou vai para... Agora temos um... Temos na Argentina e no Chile. No Chile tem um colégio maravilhoso de educação personalizada, que é referência, porque é um colégio, é um dos principais colégios do Chile, porque a excelência, o nível de excelência de que esses colégios atingem, embora não procurem o conteúdo, entende? É muito grande. Entende? Agora, doutor Evandro, me diga uma coisa. Eu entendi que tem essa preocupação de fazer com que os dons e o brilho que cada um tem vinha para fora, mas, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que existe para as escolas poderem funcionar, tem que obedecer, obviamente, as leis brasileiras e os conteúdos estipulados pelo Ministério da Educação. Como é que se lida com isso? Com abrir os conteúdos programáticos, os currículos, as bases educacionais nacionais, e ao mesmo tempo fazer com que a educação seja personalizada? Talvez em casa alguém esteja perguntando isso e queira saber como adaptar. Não há nada na educação personalizada que obste você seguir qualquer currículo de qualquer Estado do Brasil. Há nada, 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 absolutamente nada. Porque os currículos, os conteúdos programáticos propostos permitem, graças a Deus, uma grande amplidão. Não existe uma obrigação de ensinar determinada coisa. Existe a obrigação de ensinar determinada matéria, por exemplo, um currículo básico pela LDB nos diz, nós temos que ensinar a língua portuguesa. Sim. Sim, nós temos que ensinar matemática. Mas não há uma obrigação de ensinar determinados assuntos. Entende? Então a matemática pode ser ensinada, e basta procurar os livros didáticos, a variedade enorme que existe, de mil formas diferentes. Então não há problema absolutamente nenhum. O que tem é que, geralmente, os colégios de educação personalizada dão um a mais. Eles, além do normal, normalmente os colégios de educação personalizada são os top, onde existem rankings, são os top. Mas, além do normal, eles ensinam também, eles têm também esse trabalho da formação. Então existe uma grande carga em coisas que outros colégios, habitualmente, deixam em segundo plano, como a arte, por exemplo, a música, a filosofia, isso tudo também, vamos dizer, muito incrementado nesses colégios. Muito bem, tem que chamar aqui o apoio, mas eu queria fazer uma pergunta como, como é o trabalho, deixar aqui no ar essa pergunta, do corpo técnico, mais especificamente, dos professores, porque também tem que preparar esse professor, porque o professor é acostumado, cala a boca, menino, olha, presta atenção, eu tenho que preparar esse conteúdo, esse menino fala muito, pergunta muito, então o menino quer desabrochar, quer falar, quer colocar o que ele tem para fora, a educação personalizada, mas o professor foi todo formado a, eu tenho que dar a minha matéria, porque senão, enfim, como é que vocês conseguiram mudar também a cabeça do professor? Pegando o professor esboço, mas daqui a pouco no próximo bloco, a gente vai falar, porque não sai daí TV Nazaré e Amazônia, falando para o Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre educação personalizada, estou recebendo o professor doutor Evandro Faustino, que é especialista na matéria, já escreveu vários livros sobre assuntos, ele trouxe dois para nós, que eu estou mostrando aqui agora, aqui pela editora Quadrante, aqui o livro dele, vou mostrar para você, olha só, O Colégio dos Nossos Filhos, Educação Personalizada, esse aqui é um, também temos o outro, em qualquer livraria a gente encontra, professor? Olha, eu creio que sim, ou você pode pedir. Mas tem, pode pedir na editora também, Todas na Quadrante, né? E ele está falando muito sobre educação, essa educação personalizada, que foi algo que ele também buscou, porque ele se inquietava com a educação, que a gente ouviu falar, ouve falar muito, conteudista, que também vem sendo criticada já, há muito tempo, por todos os educadores. E deixei no bloco anterior, aqui é o nosso último bloco, a pergunta instigante, o que a educação personalizada é importante, mas como preparar o professor, a equipe técnica, para deixar com que esse aluno, a respeitar esse movimento desse aluno, para que ele possa também ser um guia, ele ser o protagonista, diríamos assim, da sua própria educação? Olha, Theo, se o professor, o novo professor, o professor novinho, que está saindo, está entrando no trabalho, entrando na prática educativa, saindo da faculdade, se ele fosse aplicar as ideias que ele aprendeu na faculdade, não haveria problema. Porque todas as escolas, todas as faculdades de pedagogia, ensinam princípios, que são princípios inteiramente de acordo com a educação personalizada. Todos os grandes educadores do Brasil, são contra a ideia de conteudismo, por exemplo. Isso é, basta procurar qualquer um. Não há uma faculdade no Brasil, pelo menos, acho que no mundo, que diga, você precisa passar o conteúdo. E essa ideia de liberdade, de deixar que o aluno se exprima, deixar que o aluno tenha as suas próprias ideias, deixar com que o aluno fale, com que o aluno trabalhe, isso também é dito e ensinado em todas as matérias de uma boa faculdade de pedagogia. O problema é que quando ele chegar no trabalho, é isso. É, aí ele vai ter, pela administração da escola, ou talvez, a carga horária, ele vai ter outras coisas que o vão cortar, que o vão limitar, que o vão desanimar. é muito comum, eu lido com educação, lidei com educação, lido com educação a vida toda, e eu tenho, é muito comum você conversar com professores, que estão começando, dois anos depois, estão com aquela cara de desânimo, na perfeita, puxa, eu pensei que era diferente. Entende? E por quê? Porque eles são, desculpa a expressão, é pesada, mas eles são castrados, na criatividade dele, pelos programas. Pelos programas oficiais, e não pelos programas ideais, pelas ideias que eles têm, na faculdade, que aprenderam na faculdade. Então, se nós dizéssemos a esses professores, essa liberdade, que a faculdade prega, e que infelizmente, eles é tolida na prática, não haveria muito problema. Tolida por quê? Bom, vamos pregar, em primeiro lugar, essas escolas pasteurizadas. Essas escolas que têm um conjunto de apostilas, e que é necessário cumprir essas apostilas. É isso. Certo. Qual é o problema que tem? Essas escolas, elas são, são pontos de comércio. Você está pagando para a escola, para que a escola coloque seu filho na faculdade. A escola, então, é colocada, é criada com essa ideia, bom, eu preciso colocar meu filho na faculdade. Então, vou colocar nesse cursinho, eu vou colocar nessa escola, porque essa escola prepara bem o meu filho para a faculdade. E a escola, que não quer perder dinheiro, o que é que ela faz? Ela pega o programa do vestibular, mastiga aquilo, separa aquilo, subdivide aquilo, num monte de apostilas, e tocha esse negócio na cabeça da criança, para que a criança aprenda, e passe na faculdade. A pergunta essencial é a seguinte, a escola é feita para colocar a pessoa na faculdade, e é feita para educar? Essa pergunta ninguém faz, é uma pergunta básica. O mundo não acaba no vestibular. A vida não acaba no vestibular, a vida começa no vestibular, a vida começa depois. Tem gente que diz isso, para mim a vida começa ao longo, quando a pessoa nasce. Mas veja bem, o que acontece, é que nós, as escolas atualmente, essas escolas comerciais, elas têm essa ideia de formar a pessoa, para passar na faculdade, o que elas querem é garantir o dinheiro. Então, se eu quero isso para o meu filho, muito bem, então eu coloco em uma escola dessas, mas eu tenho a certeza, você não está educando, você está treinando, adestrando o seu filho, para que ele entre na faculdade, da mesma maneira que eu adestro, desculpe a comparação novamente, eu adestro um cachorrinho, para ficar de pé, para latir, para rolar no chão, não é uma coisa, estou adestrando. Entende? Então, a ideia é adestrar. E a educação personalizada, não adestra ninguém. Ela parte da ideia de que você é único, que você não pode, nem deve ser adestrado. Então, essa é a grande diferença. Então, os professores, você colocou essa questão, como formar professores? Basta pegar esses rapazes, essas meninas, que têm esse ideal, e aí dizer para eles, aí mostrar para eles, isso que infelizmente, poucas faculdades, ou quase nenhuma, dão, essa ideia bonita, de que cada um de nós é único, e deve ser educado nisso. Aí sim, aí se abre uma espécie de horizonte, se abre um universo para a pessoa, e aí a pessoa se sente com disposição de realmente ajudar a criança a crescer. E deve ser um professor, uma pessoa que goste de desafios, porque ela vai encontrar outros que têm desafios, que vão pensar, que vão questionar. Então, uma pessoa muito hermeticamente fechada, nos seus preconceitos, não dá para a educação personalizada. Quem tem preconceitos nessa linha, vá procurar outro trabalho, por favor, não vai ser professor em educação personalizada. Porque se você vai esperar outros desabrochar, você não pode. Você tem que ajudar os outros a crescerem, você mesmo crescendo. Exato. Há um grande educador em educação personalizada, que ele diz o seguinte, o papel do tutor, o tutor em português e Portugal, é aquela estaca que nós colocamos do lado da planta, para que a planta vá se segurando na estaca e vá subindo, vai crescendo. Em português, nós usamos essa expressão para a pessoa que ajuda a crescer. Só que com uma pequena diferença, com uma grande diferença em relação ao tutor, esse tutor da planta, que é o seguinte, eu cresço junto. Entende? O tutor cresce junto na medida em que ele está ajudando as crianças a crescerem. Ele está crescendo. Ele está crescendo também. Então, ele se vê cada vez melhor, porque ele está ajudando os outros a crescerem também. Entende? Muito bem. Eu queria deixar o site aqui do professor Evandro, www.centroeducativovolare.com aqui embaixo, olha, centroeducativovolare.com centroeducativovolare.com esse aqui, vou deixar mais um pouquinho, você que pode, aqui nesse site, você pode encontrar seus artigos, não é, doutor? Nesse site, também tem artigos, está certo, mas você vai encontrar o dia a dia de uma escola de educação personalizada. Porque muita gente gosta dessa área de educação, quer conhecer um pouco mais, e está aqui o site, www, aqui você, centroeducativovolare.com e critérios para a escolha de um colégio, vamos lá. Bom, já vimos ao longo da conversa, não é? Eu queria que o senhor pontuasse, resumisse, para quem pegou o educação. Eu sou a mamãe que tem o meu filhinho que está com 3 anos de idade e vou escolher um colégio para ele. Quais são os critérios? Bom, o critério mais usado é o critério da proximidade. Eu vou colocar a minha criança no colégio da esquina. Por quê? Porque está na esquina. Entende? E basicamente, o que eu quero de um colégio? Eu quero, nessa idade, o que eu quero de um colégio nessa idade é que ele cuide bem do meu filho, que tenha segurança e que ele volte para casa limpinho e arrumado. entende? Que a educação infantil, muitas mães, isso por pesquisa, querem isso. Mas eles se esquecem de uma, essas mães se esquecem de uma questão fundamental, que é a seguinte, mais da metade de tudo que nós aprendemos na vida, nós aprendemos até os 3 anos de idade. Esse período dos 0 aos 3 anos de idade é um período muitíssimo rico para a educação. e que você está relegando, está perdendo essa oportunidade por escolher o colégio da esquina. Mesmo porque os colégios da esquina não podem ser todos bons, não é? Há muitas esquinas no mundo, entendeu? E há muito poucos colégios tão bons assim. Outro critério é a ideia do colégio que dá status em qualquer local, em qualquer cidade grande ou pequena, em qualquer cidade existe a ideia, aquele colégio, aquele colégio que dá prestígio social. então eu vou colocar meu filho nesse colégio. Pode ser bom, mas pode não ser também. O fato de eu escolher o colégio pelo status apenas mostra que eu estou sendo pouco cuidado. Meu Deus, pode ser realmente um colégio excepcional, mas pode não ser. Status não é o ponto principal de escolha de um colégio, embora possa ser, mas não é o único e nem é o principal. ou então escolher escolher o colégio da moda. É muito comum também o colégio da moda. O colégio que tem inovações, o colégio que tem, antigamente, antigamente se falava, antigamente há 10, 15 anos atrás, salas informáticas. Entende? Agora se esquecer a sala informática que todo mundo leva informática no curso, não tem mais problema. Mas há certos critérios que não são exatamente os critérios educativos, são critérios de moda, que não devem ser os critérios que levem a pessoa a escolher seu colégio. Escolha um colégio pensando, esse colégio vai levar meu filho a ser melhor? Esse colégio vai levar meu filho a ser ele mesmo? Esse colégio vai levar meu filho a crescer como pessoa? Isso é, isso deveria ser a pergunta de um pai de uma mãe que realmente ama o seu filho. Esse colégio conversa comigo? Esse colégio me procura, me procura. Esse colégio me barra na entrada. É uma pergunta. Há muitos colégios, eu conheci vários, que barram a mãe na entrada. Entendem? Barra a mãe porque aqui não, aqui é outro ambiente, isso não pode, isso vai atrapalhar. Entendem? Vejam bem, eu concordo que pode haver às vezes atrapalhação, mas na maior parte das vezes não é. O colégio deve ter um diálogo contínuo com os pais. Absolutamente. Os pais devem fazer parte do colégio. Aliás, o colégio deve ser a extensão da casa deles. Porque, claro, eu sei o que é melhor para a minha família. Por que o colégio não vai fazer parte dessa escolha? Por que tem que haver uma quebra? Não deve existir essa quebra. Deve ser uma continuidade entre a família e o colégio. e se eu não tiver por exemplo aqui perto de um colégio que é declaradamente que trabalhe com uma educação personalizada como uma filosofia, eu posso buscar algum que se aproxime? Existe isso ou não existe? Ou é ou não é? Como é que funciona? Eu creio que o bom o bom senso paterno, materno sabem escolher muito. Sabem escolher muito. se eles realmente amam e querem o bem do seu filho eles saberão escolher qual é o melhor colégio. Não estou dizendo que os colégios de educação personalizada são os únicos bons pelo amor de Deus. Estou dizendo que é um estilo educativo mas haverá outros estilos educativos também. Agora, o que acontece o que eu vi muitas vezes acontecer é que pais quando percebem isso o que eles fazem? Eles falam não, vamos fazer o nosso colégio. Entende? e parte da ideia vamos montar um colégio nosso. E aí sim eles tomam conta do colégio eles levam eles vão procurar os professores que se adequam a seu estilo. O que é normal. Eu quero o bem para a minha família se não existe esse bem no mercado eu vou procurar eu vou fazer. Entende? Eu vou buscar aquilo que é melhor para mim. Principalmente porque é o maior tesouro que eu tenho. O maior tesouro são nossos filhos então por que que eu tenho tanto critério para escolher um carro tanto critério para escolher uma casa que deve existir realmente por que que eu não vou ter o mesmo critério para escolher o colégio para os meus filhos? Se não tiver eu faço um. Entende? Há muitos locais não só na Espanha na Argentina no Chile no Brasil muitos locais que os pais decidiram não nós vamos fazer o colégio. eu estou conversando agora com um grupo de pais muito simpático todos eles jovens todos eles assim que estão agora se casando que estão com o primeiro e o segundo filhos numa cidade do Rio de Janeiro que estão montando o colégio deles em volta redonda estão montando o colégio deles por que? porque eles não estão de acordo com os colégios que estão por aí eles veem os problemas eles veem os perigos também e falam não, nós queremos um colégio melhor vamos aproveitar agora enquanto nós somos nossos filhos estão pequenos vamos montar esse colégio e estão se virando estão se procurando gente estão buscando professores estão estudando estão buscando assessoria e eles vão fazer o colégio deles vão começar com um pequeno colégio uma escola de mães um colégio de educação infantil mas é um germe isso vai crescendo depois entende? de acordo com esse ideal então o amor paterno o amor paterno levam os levam a buscar ou a criar um colégio que seja um colégio bom para os seus filhos vou colocar de novo então se você quiser montar um colégio de educação personalizada www.centroeducativovolare.blogspot ou está em contato aqui com o doutor Evandro Faustino ou qualquer outro colégio de educação personalizada não precisa ser o meu não precisa ser esse sem problema doutor Evandro queria agradecer ao senhor pela participação eu também pela nossa grata entrevista que o senhor deu que é o nosso Janela Aberta desejar sucesso muito obrigado pela sua participação sucesso espero que o senhor tenha muito trabalho com a educação eu também personalizada a gente fica muito feliz a próxima vinda a Belém você já está convidado para mais um programa Janela Aberta se Deus quiser 30 segundos para as suas considerações finais por gentileza bom para terminar eu acho que essa deixa que o Theo colocou agora é a melhor de todas se você não está contente com a educação que o seu filho está recebendo mexa-se e faça um colégio monte um colégio melhor para os seus filhos há muita gente que fez isso e se deu bem tá certo mais uma vez muito obrigado e a você que nos acompanhou no programa de hoje um grande abraço até o próximo programa até lá tchau tchau